Cateirei e te Vamos para o passe e fazer em outras coisas do vídeo internacional Cateirei e te Cateirei e te Cateirei e te Cateirei e te Igual a bola e bola sem reborar 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 O passo dessa vida O passo da vida Entre novos e caras de pau Sufocados do mesmo ideal A mercê de infalma O seu amigo E o seu amigo E o seu amigo Sorrindo, chegando Porque jamais Descendo em consideração Dança que marco Cateirei e te 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL